Fala família, como é que vocês estão? Estou aqui diretamente dentro do meu carro para responder as perguntas para vocês que eu venho recebendo aí no Instagram ou alguns comentários e decidi selecionar aqui as perguntas mais repetidas e num vídeo rápido, responder direto ao assunto sem muita enrolação Vamos lá, a primeira pergunta Consigo juntar um milhão de reais em três anos? Bom, não está falando se é em três anos de América, a partir do momento que chegou ou depois de um período de três anos Muito improvável, porque vamos lá, o primeiro ano você vai gastar muito dinheiro com o quê? Com roupa, às vezes ferramenta, dependendo do trabalho que você for exercer aqui Roupa, o que mais? Tênis, essas coisas de uso pessoal Você chega e você tem que se erguer Às vezes móveis de casa, se você for alugar uma casa Então eu acho muito improvável juntar um milhão e três anos A menos que você empreenda, monta um negócio, uma empresa Porque aí você consegue escalar o negócio Mas na normalidade, três anos, assim que chegou Eu acho muito, muito difícil a não ser através de um negócio Isso aí, esquece, esquece Vamos lá, próxima Realmente consigo comprar um carro com três mil dólares? É, realmente você compra um carro com três mil dólares A questão é se o carro vai funcionar, né? Se presta, aí que é o problema Pessoal, três mil dólares Dá pra você comprar carro, sim Mas são carros velhos Tipo dois mil, dois mil e dois, dois mil e três Sei lá São carros usados, né? E eu falo diretamente aqui da Flórida Você encontra, sim Emborso, você encontra também Emborso é pior Porque lá tem um sal, né? Que jogam na rua, questão de neve, essas coisas Então, três mil dólares é um carro muito barato Muito velho E eu não recomendo Eu prefiro, vão positiva é a condição Dar três mil dólares de entrada no carro E financiar o restante Eu acho muito melhor Próxima pergunta Você tem quantos anos de América? Família, eu tô indo aí pra cinco anos e meio Cinco anos completos E alguns meses, três meses De América, tá? Deu pra aprender muita coisa nesse tempo Ah, essa foi rápida Então, vamos pra próxima Próxima pergunta Quantos mil dólares preciso pra começar a vida? Sou solteiro Quantos mil dólares preciso pra começar a vida? Sou solteiro Então Pra uma pessoa solteira começar aqui Eu falo tanto na Flórida, em Bosco, qualquer lugar A pessoa tem que ter no mínimo aí Eu falo assim Uns quatro mil dólares, cinco mil dólares Pra começar legal, entendeu? Se possível, dez mil dólares Por quê? Pra comprar um carro, dar uma entrada E não depender de ninguém Tá? Tem gente que vai falar assim Ah, eu fui pra América sem dinheiro Mentira Sem dinheiro você nem sai do Brasil Primeiramente, tá? Então, eu falo assim Ah, eu comecei com quinhentos dólares Galera, são casos raros Galera, são casos raros Porque às vezes a pessoa começou com quinhentos dólares Mas só que ela teve alguém na vida dela que ajudou ela Porque quinhentos dólares não pagam nem o aluguel de um quarto Tá? Então, alguém entrou na vida dessa pessoa E deu facilidade pra ela Por esse motivo Os quinhentos dólares funcionou, tá? Mas eu recomendaria uns cinco mil dólares Beleza? Próxima pergunta Como é a comunidade brasileira? Família A comunidade brasileira Tem dois pontos de vista Uma Pessoas que são Que acolhem, né? Nós estamos falando de igreja Alguma ONG, alguma coisa assim Tem muitas pessoas boas Que dão a dica Que ajudam realmente Mas também tem muito pilantra Tem muito cara pilantra aqui também, tá? Então, assim O lado da moeda Beleza? Próxima Consigo morar aí sem falar inglês? Sim Você consegue morar aqui sem falar inglês, tá? Só que a sua vida vai ser mais difícil Com certeza Por quê? Se você vai ter um carro Você tem que falar com a seguradora Se você precisa resolver algum problema de médico Qualquer coisa assim Então, assim Tem alguns atendimentos portugueses Tem espanhol Algumas pessoas é mais fácil O espanhol Mas você vive E você é um inglês Só que, né? A sua vida é mais difícil Tá? Mas é possível Deus que você esteja na comunidade brasileira também Né? Tem uns Tem uns 78 mil reais Tem uns 78 mil reais Para ir para os Estados Unidos Ou investir aqui no Brasil Tem uns 78 mil reais E ir para os Estados Unidos Ou investir aqui no Brasil É uma boa pergunta Galera Hoje 70... Bom, 80 mil para facilitar 80 mil reais hoje Para investir no Brasil Com o meu conhecimento Eu investiria no Brasil Porque você tem 80 mil Para começar um negócio aí Onde você domina a língua Você conhece as regras Conhece como é que funciona o jogo Então é mais fácil Nesse ponto de vista Porque é o seu ambiente Agora 78 mil Você vai gastar em nada nada uns 50 Para poder chegar aqui legal Mais estabilizado Essas coisas Para começar a juntar dinheiro de novo Para entender a legislação um pouco Para entender como funciona um negócio Como funciona a região que você mora O trabalho Aonde que você vai se encaixar Então assim 80 mil Invertindo em uma coisa Que você já domina Eu faria isso hoje Eu não iria para cá Tá Eu investiria aí Eu falo hoje Com o conhecimento que eu tenho hoje Tá Próxima Arrepende Arrepende de ter ido para os Estados Unidos Galera Não arrependo De ter vindo para cá Como pessoa Isso evoluiu muito A minha cabeça A minha mentalidade Evolui muito Com a minha vinda para cá Não me arrependo Se eu tivesse que voltar hoje Se eu tivesse as mesmas condições Que eu tinha antes de vir E tivesse a opção de vir Eu viria novamente Mas se pegar hoje Igual eu falei A resposta anterior Hoje Com a mentalidade que eu tenho E tivesse o dinheiro Que eu tinha na época Para vir Eu ainda viria Porque eu só tinha uns 15 mil 20 mil no máximo Eu usei cartão de crédito Eu juntei tudo Então eu ainda viria Né Mas se eu já tenho um valor maior 80 mil 100 mil Por aí Eu empreenderia aí no Brasil Eu montaria um negócio aí Porque Aonde tem dificuldade É onde tem as oportunidades Entendeu Então Eu penso dessa forma E é umas perguntas rápidas Aqui que eu respondi para vocês E se você não Não respondeu sua pergunta ainda No próximo vídeo aí Pelo menos uma vez por mês Duas por mês Quero fazer uns vídeos assim Bem rápido Objetivo Para responder vocês E se tu quer ter pergunta Põe lá no comentário Dos vídeos Manda no Instagram Adiciona no Instagram Lá para poder Vocês ficarem mais por dentro E ficar Sabendo mais Como funciona o lado de cá Beleza? É isso aí galera Dá o like Compartilha E a gente se vê no próximo vídeo Um abraço É nóis Tchau